Curso Turbo Binary funciona mesmo? O curso do Fernando Augusto, o Turbo Binary, será que realmente funciona? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Carteira Extra e hoje eu vou mostrar para vocês por dentro do curso como é a metodologia do curso, como é ensinado, como são os módulos e em especial a vocês que estão curiosos querendo saber se realmente o curso Turbo Binary funciona, vou mostrar, eu operando aqui no robô mais famoso da atualidade o robô Salário Mágico, ele que busca 10 dólares por dia, você vai poder ver e observar e tirar suas próprias conclusões se realmente esse curso funciona ou não. Eu não tenho sombra de dúvidas, sim, o curso Turbo Binary funciona primeiramente vou mostrar para vocês na prática como é por dentro a plataforma do curso, como é os módulos, o que explica tentar fazer um resuminho básico só para vocês entenderem e tentar acabar um pouco com as dúvidas de vocês, tá bom? pessoal, lembrando a você que quiser ir comprar o curso Turbo Binary, vou deixar aqui o link na descrição do nosso vídeo se você ir comprar pelo link vai poder tirar dúvidas comigo, eu posso ajudar a vocês de alguma forma, né? e vou mostrar eu aqui também operando e com o robô Salário Mágico, tá bom? então vamos para o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like que vai vir muito mais vídeos como esse para poder ajudar você a ter sua renda extra ou quem sabe até sua renda principal pela internet, tá bom? sou Bruno Souza do canal Carteira Extra e vamos para a telinha do computador então pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês os principais aqui menus aqui do curso, né? aqui tem o bem-vindo, que é uma vídeo-aula muito importante que vai explicar um pouquinho do que você vai encontrar adiante aqui tem o mais importante, que mostra o que você tem que prestar bem atenção dentro do curso aqui tem os links dos grupos, né? para onde você vai ser redirecionado onde você vai ter muita troca de experiência com alunos já que estão faturando milhares de reais aqui uma aula muito importante, que é uma das principais instalando os robôs, né? são várias aulas aqui, onde mostra todo o passo a passo, como você vai fazer o cadastro na corretora depósito, saque, como você vai configurar dentro a plataforma, ou seja, dentro da corretora o robô, onde vai fazer para você as suas operações, tá bom? descendo mais aqui, perguntas e respostas, que são aquelas velhas perguntas que mais tem aí que as pessoas buscam mais tirar as suas dúvidas, né? então aqui eu já tenho uma escala de perguntas e respostas, né? sobre a binária, sobre depósito, saque, sobre o robô, suporte, netele e aí vai para o módulo 1, tá bom? tem aqui planilha de controle, onde vai passar aí para você o gerenciamento dos seus ganhos dos seus resultados e tem uma sequência de muitos vídeos, né? muitos módulos, cada módulo desse aqui, você vai encontrar uma aula são aulas que não cansam uma pessoa, são aulas de 7 a 10 minutos estourar aí aulas de 20 minutos, são poucas e aqui é uma das principais aulas que eu achei importante e frisar aqui para vocês, sobre o robô salário mágico que é onde eu vou mostrar aqui um pouquinho desse robô operando em tempo real aqui para vocês verem como é fácil colocar isso aqui para girar e ganhar em dólar, tá bom? pessoal, se você buscar aí 10 dólares ao dia, você vai faturar aí mais de 50 reais, tá bom? então no final do mês vai dar um belo salário mágico, né não? e aqui temos também o robô cowboy, o robô line temos aqui um método avançado, binário análise, como calcular o stop, estratégia, para o ímpio isso aí para quando você mais estiver avançado mas pessoal, com o robô salário mágico, até uma criança que sabe usar o computador vai colocar todo o sisteminha para rodar e você vai poder faturar, tá bom? então temos aqui também estratégias manuais usadas, atualizadas constantemente o professor atualiza aí essas estratégias mas também são para aquele perfil de aluno que também gosta de fazer entradas manuais, tá bom? mas vou mostrar aqui para você aqui ao vivo aqui colocando o robô salário mágico para rodar, tá bom? então vamos que vamos então pessoal, aqui eu já estou na central boot aqui que o professor criou, onde vai fazer aqui todo o gerenciamento dos robôs, tá bom? vou mostrar aqui para vocês pessoal e não vai ter corte, não é para mostrar na real como é simples, como é fácil e como qualquer um que não tenha experiência nesse mercado pode participar, tá bom? está carregando aqui pronto, carregou aqui a parte principal aqui da central boot é um design bacana muito fácil de você entender aqui você vai escolher o seu boot o seu robô aqui tem vários robôs vamos aqui escolher o robô salário mágico esse aqui faz sucesso então vamos colocar ele aqui para trabalhar pessoal, como você pode observar ele já vem praticamente configurado 100% eu opero aqui dessa forma perda máxima e aceitável é perder 20 lucro 10, stake 2 e o martingueiro aqui calculado 3.8 tá bom? então vou colocar aqui para carregar ó e deu o sinal ele já vai começar aí a operar ó, 20 20, 20 cents pessoal, não tem segredo o salário mágico ele trabalha perfeitamente é, cerca aí de 15 a 20 minutos nós vamos bater nossa meta de 10 dólares tá bom? pessoal, se você quer participar dessa inovação do mercado aproveita enquanto está com a promoção é, de 90% vou deixar aqui o link na descrição já falei comprando pelo nosso link aí que está na descrição nós vamos dar um suporte falar como é a nossa experiência vamos falar o que funciona para a gente e o que está fazendo a gente ganhar dinheiro no mercado isso aqui é sensacional pessoal não tenho o que falar desse robô onde o professor vende ele como salário mágico é exatamente o que ele diz você vai aí em apenas poucos minutos ganhar o que você iria praticamente fazer em 8 horas de baixo sol quente seja lá qual for sua atividade comercial que você faz hoje todo mundo busca uma forma honesta de ganhar seu dinheiro mas quando você consegue trabalhar no conforto de sua casa ainda mais o robô trabalhando para você quem não quer ir ganhando em dólar tá vendo? pessoal não para ele é assim ele vai ganhando 20 centos 20 centos ele pede uma aí o robô vai lá recupera vem com 2,25 ele usou martingueiro e você não vê sequência duas sequências de loss você só vai ver essa sequência aí win 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 coisa de 15, 20 minutos você bate aí sua metinha de 10 dólares no dia desliga com o robô e corre com o abraço vou dar uma pausinha aqui no vídeo para vocês verem aqui para que o vídeo não fique muito grande mas estamos aqui acompanhando 9,1 loss nesse momento ganhamos aí 1,85 dólares tá bom? então vamos que 2,5 já daqui a pouco nós vamos voltar aqui para mostrar para vocês nossa meta a batida pessoal link do curso na descrição do vídeo isso aí vai fazer total diferença para você tá bom? o que que é isso? pessoal esse produto tá insano ó tá dando aqui 9,71 já tá bom? 53, 54 wins 4 loss o que que vai acontecer? vai encerrar quer ver? automaticamente o robô vai parar na hora de bater aí os 10 dólares presta atenção sem condições pessoal vem aproveitem que eu nunca vi nada igual isso aqui não ó o robôzinho já parou tá vendo? ó não tô pegando em nada parou sozinho tá vendo? ó é assim de grão em grão a galinha chupava ó 20, 20 centes 20 centes 20 centes tá? quando perde aqui vai lá recuperar 2,25 ó ó perdeu aqui ó 1,2 seguidas recupera aqui 10,81 pessoal se vocês não ganharem dinheiro agora com o salário mágico aqui do nosso professor aí Fernando Augusto no curso Tuba Bini cara não ganha mais não só pra tirar todas as dúvidas aqui ó hoje 30 de março 9,12 da noite tô aqui gravando pra vocês tá bom? isso aí pessoal ó o link está aqui ó na descrição aqui do vídeo o link aí diretamente para o curso 90% de desconto aproveita dúvida aí se precisar de ajuda a gente vai estar sempre à disposição isso aqui é conforto tô aqui na minha casa conforto na minha casa e o robô foi lá e fez 10 dólares tá ruim? pra mim tá ótimo então venha com nós aí no tubo Bini do Fernando Augusto tá bom? pessoal deixa seu like se inscreva no canal para mais vídeos como esse acompanhar esse mercado que está revolucionando tá bom? Bruno Souza do canal Carteira Extra e até a próxima tchau tchau é nóis